Ofício, você tá ao vivo. Boa noite. Boa, mas que coisa, que honra. Boa noite, Chico. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Seu lindo, rapaz. Hoje foi correria pra você, hein? Nossa senhora, e meu dia não acabou ainda, porque terminando a live aqui contigo, eu vou entrar na minha live com o Gustavo, que essa hora tá se virando nos 30 sozinho lá, cara. Ah, hoje foi complicado. Bom, hoje vai ser o papo rápido com o Filipão, máximo aí 15 minutos, porque ele tem a live pra fazer na Opinião Sincera. Pra quem não sabe, este aí é o Felipe, Sr. Felipe Hitzendegger. E ele é... Olha aí, acertou. Claro, fi. E ele, juntamente com o Gustavo, fazem parte do canal Opinião Sincera. E esse caboclo é meu amigo, grande amigo, gosto muito dele, ele sabe disso. Convoquei pra ele vir pra cá, ele veio. E tô muito feliz, Filipão. Você vai comentar agora? Fica à vontade, que aqui é sua casa. Eu queria que você falasse, como é papo de compadre mesmo, que você é meu amigo, eu queria que você falasse pro público que tá assistindo, obviamente que eu vou fazer um corte. Tem um povo que tá aí assistindo ao vivo também, a galera gosta muito da Opinião Sincera. Mas eu queria que você desse um ponto de vista, como motociclista também, proprietário, jaquetinha, proprietário de Harley Davidson, de jaca. E também, é, ele é, acima de tudo, né, proprietário de jaca, eu também sou, jaquetinha, proprietário de carro velho, e também entusiasta agora de carro elétrico. Rapaz, quanta coisa! Eu queria que você desse seu ponto de vista. Não, isso que tu não sabe, que eu tenho patinete, ando de skate e toco guitarra também. Pois é. E é o seguinte, você, tendo tantos modais aí, né, tanto veículo, carro velho, carro novo, moto, eu queria que você desse seu ponto de vista como engenheiro também, dessa adição dos 35%, possível adição, né, vamos deixar claro que é uma possível adição, dos 35% de etanol na gasolina. Fica à vontade, fala o que você quiser. Eu posso falar palavrão também? Não. Mentira, fala, fala. Carlos Gonzalez vai entrar aqui, vai falar um monte de palavrão, então você pode, vai lá. Ó, Chico, primeiramente, obrigado pelo convite, tu sabe que eu te admiro demais, tu é um cara, assim, que fala na lata mesmo, sem, sem frescura, tu realmente é um cara que eu respeito demais, velho, é uma honra estar aqui, é uma honra tê-lo como amigo. Vamos lá, o que eu acho dessa adição de etanol na gasolina? Uma filha da putagem, sem tamanho, cara. Velho, não tem explicação, não tem outra definição melhor para isso. Qual é a vantagem de adicionar etanol na gasolina? Só existe uma para o bolso de quem está ganhando com isso, e com certeza não somos nós, consumidores. Ah, vai melhorar a poluição, não melhora porra nenhuma. Ele, bem pelo contrário, eu trabalhei com motores, cara, durante seis anos. Eu sou engenheiro e eu trabalhei com motores seis anos, uma fábrica de motores. Cada vez que coloca algo que não seja o combustível de origem original do veículo, dá pau. Sempre dá problema. Acontece a mesma coisa com o diesel, com a adição de biodiesel. As emissões vão lá em cima, o motor não foi projetado para queimar a gasolina junto com o etanol. O carro flex eu já acho uma coisa bizarra, porque o ponto de ignição é diferente, a quantidade de combustível é diferente, a própria taxa de compressão é diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas o bico injetor do motor, a gasolina, ele é um bico injetor menor. Aí tu tem que ter um bico injetor com buracos maiores para ter mais vazão, para botar etanol. E o que acontece, cara? Quando tu bota no motor flex, eu sei que nas motos não é muito comum, mas no carro é muito mais comum o motor flex do que na moto. Quando tu bota a gasolina a passar pelo bico injetor do álcool, do etanol, ela não vaporiza direito, ela meio que pinga. E isso com certeza faz perder rendimento e aumentar o consumo. Ou seja, o motor não é tão eficiente quanto um que foi projetado só para aquele tipo de combustível. Ah, mas ele é melhor porque é mais barato. Da onde? Cada vez que eles aumentam a quantidade de etanol, sobe o preço da gasolina também. Eu realmente não consigo entender a não ser o único ponto que diz assim, é puro lobby, puro lobby. E tu aumentar etanol na gasolina ainda tem aquele problema gravíssimo, que muitas motos, e você sabe melhor do que eu isso, a maioria das motos não são projetadas para trabalhar com etanol no combustível. Por quê? Porque lá fora, com exceção dos Estados Unidos, que agora tem até 10% de etanol na gasolina, os outros países nem tem etanol. Ou se tem é muito pouquinho misturado. Não é para essa quantidade absurda. Então não precisa do tratamento especial na bomba de combustível, nos bicos e injetores, eventualmente até nos anéis de pistão. Cara, é um absurdo o que estão fazendo. No meu ponto de vista, isso é um crime contra nós consumidores. Felipe, e sua opinião em relação à temperatura na câmara de combustão? Na sua experiência, essas motocicletas, depois eu vou perguntar dos carros, principalmente com injeção direta. Mas nas motos, essas motos que não estão preparadas para essa temperatura elevada, porque com mais etanol, a câmara de combustão vai sofrer bastante. Então a gente imagina que podemos ter problemas aí com as juntas, cabeçotes das motos que estão preparadas para o etanol somente 27%, que na realidade as motos antigas nem para isso estão preparadas. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu posso te dizer uma coisa? Na verdade, na verdade, Chico, acontece o efeito contrário. O etanol, ele ajuda a resfriar a câmara de combustão. Mas, se a moto não tiver a capacidade de se retroalimentar com a informação da sonda lambda e corrigir o combustível para mais, o tempo de injeção, aí ele pode ter um superaquecimento na câmara por estar com a mistura pobre. É isso. Mas o etanol, por si só, ele ajuda a resfriar a câmara de combustão. Ele trabalha numa temperatura mais baixa e quando ele vaporiza, ele esfria mais toda a entrada de combustível. Mas, como a gente sabe que tem muitas motos que não têm uma retroalimentação da mistura através de sonda e tal, essas vão sofrer. E aí sim a gente pode ter mais problemas de... Por exemplo, né, a cabeçote da XRE trincava ali entre as válvulas, entre a válvula e a rosca da vela. Cara, esse é um que, com certeza, a incidência vai aumentar. Himalayan tinha isso. A Himalayan tinha esse problema também. É, então, as motos que não têm esse tipo de injeção mais complexa, elas vão sofrer mais, sim, com essa mistura nova. Em relação aos veículos com injeção direta, vocês sempre comentam isso, que há uma preocupação, vocês nunca são, vocês nunca cravam. Ó, vai ter problema. Mas vocês sempre colocam que no futuro pode-se ter um problema com veículos de injeção direta. Muito antes até dessa possibilidade de aumentar para 35%, vocês já falavam isso, que é uma possibilidade dos veículos com injeção direta e que é uma necessidade do proprietário ter um cuidado a mais, principalmente com o combustível que é utilizado. Qual a sua opinião para esses veículos? É que o problema da injeção direta é o seguinte. Como você trabalha com um sistema de alta pressão, num sistema de injeção indireta, e bota o bico injetor, o bico injetor comum, né, a pressão de trabalho é 3, 4 bar. No injeção direta, motor ciclo Otto vai a 200, até 300 bar. E no diesel vai a 2 mil bar, ou às vezes até mais. Então, para tu conseguir trabalhar com toda esta pressão, e ainda assim ter uma precisão boa na hora de abrir e fechar a válvula de combustível, que é basicamente o bico injetor, tu tem peças que tem uma usinagem extremamente precisa, porque senão começa a vazar, e começa a vazar, começa a pingar, começa a injetar fora de tempo, vai mais combustível do que deveria, ou vai menos combustível, ou ele não sai vaporizado. Dá um monte de problema no caso do sistema de injeção direta, que precisa de usinagem, muito precisa. Quando tu tem um combustível como o etanol, que por si só ele é higroscópico, ou seja, ele tende a absorver água, a água, em contato com essas peças metálicas, que são extremamente sensíveis, ela tende a oxidar. E a oxidação, por menor que seja, vai gerar problemas na hora de injetar o combustível. Aí, ou vai ser uma bomba de alta travada, ou vai ser um bico injetor que não está funcionando direito, que está pingando, que está injetando fora de tempo, ou que vai efetivamente travar. E a gente sempre fala isso, para ter cuidado com o carro com injeção direta, principalmente os Volkswagen. Porque a Volkswagen tem motores flex, o TSI deles é flex. Só que é flex, se tu usar etanol toda hora, a incidência de problemas é enorme. Enorme. Tem motor que não chega a 60 mil quilômetros sem trocar os três bicos injetores. É complicado. Quando se faz uma injeção direta, por causa da necessidade de precisão na usinagem de cada um dos componentes, é muito complicado. Para vocês terem uma ideia, a montagem de um motor com injeção indireta, o comum, tu monta em qualquer lugar. Tu bota em uma linha de montagem e conecta os bico injetores, as linhas de combustível, filtro, tudo na linha de montagem aberta. Então, todo mundo passando na volta. No caso de uma linha de montagem de motor com injeção direta, tem que ter uma sala branca. É uma sala limpa, onde as pessoas colocam um jalequinho, pressurizada, ou seja, ela evita com que o pó entre pela porta ou pelas frestas eventuais de janela e tal. Ela só empurra o ar para fora, empurrando a sujeira para fora. E esse pó pode trancar o bico injetor, pode trancar a bomba de alta. Então, desde a montagem do motor, isso exige um nível de cuidado muito maior que tu não precisa com os sistemas convencionais, o indireto, no caso. Para fechar aqui o nosso papo, eu queria que você desse a sua opinião em relação aos motociclistas. Quem tem moto velha, quem tem moto nova, quem tem moto agora, está comprando moto agora, sejam motos importadas, a gasolina. Quem tem moto flex, eu acho que não precisa se preocupar, mas eu também queria que você desse a sua opinião. Mas quem tem moto a gasolina, quem quer comprar moto indiana, chinesa, americana, europeia, a gasolina, tem que se preocupar? Precisa remapear? A minha recomendação é rode. Moto parada é que estraga. Quanto mais rodar, melhor. Ah, mas o combustível vai afetar... Olha, vou ser bem sincero contigo. A quantidade de problemas na moto vai ser menor do que nos carros. Porque o sistema de injeção das motos ele é um pouco mais robusto. Fazer remape ainda não é necessário. Talvez naquelas que são produzidas só para gasolina, que, digamos, não tem uma qualidade tão boa, uma qualidade um pouco mais duvidosa, tipo uma moto chinesa, que tu vê que não é aquelas motos mais elaboradas, assim, essas eu acho que o cara vai se incomodar. E não vai conseguir remapear, né? Porque não deve ter ninguém que faça a reprogramação dessas motos. Mas motos de marcas mais consagradas, aí eu falo de todas elas, Ducati, Yamaha, Honda, Harley Davidson, eu não me preocuparia, não, eu me preocuparia realmente em rodar. E por que eu digo rodar? Porque o combustível parado, primeiro que o etanol se separa da gasolina depois de um tempo. E segundo que o etanol, quanto mais tempo parado, mais água ele absorve, quanto mais água no sistema, pior é para o motor como um todo. Bom, eu conversei agora com o meu amigo Felipe Hitzendega, da opinião sincera. Corre lá para a tua live, Fih, manda um beijo para o Gustavo, um cheiro para você, para a sua família, para as suas pequenas, sua esposa, e um beijo para você, meu irmão. Obrigado pelo seu carinho em ter vindo aqui. Muito obrigado, um grande abraço a todos que estão assistindo aí, foi uma honra, um prazer inenarrável estar aqui contigo novamente, cara. Beijo, seu lindo. Vai lá, bom trabalho para você. Obrigado igualmente. Tchau, tchau. Eis o papo aí com o Felipe Hitzendega do canal Opinião Sincera, dando a sua opinião aqui para a gente sobre o etanol, né? Aí, eu também acho, tem que rodar. Aliás, você acha que a moto tem que rodar mesmo. A gente tem que se preocupar em rodar. E está aí a opinião dele e é uma opinião que em alguns pontos é divergente de alguns que vieram aqui e outros pontos convergentes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma